O fim de semana foi bem complicado e agitado aqui no município de Ariquemes. A gente vai começar falando então que dois jovens acabaram se envolvendo em uma briga em uma escola do setor 6. Segundo informações do agressor, ele estava sendo perseguido pela vítima de 15 anos. Ao ser encurralado em um banheiro, ele retornou para a sala, pegou uma faca que estava dentro da sua mochila e acabou desferindo alguns golpes de faca nas costas do rapaz. O menor de 15 anos não ficou tão gravemente ferido, mas o outro adolescente, jovem, aliás, de 17 anos, foi conduzido aqui para a Unisp nesse fim de semana para que as medidas legais que o caso requer possam ser tomadas. O corpo de um homem foi encontrado nas proximidades da linha C80, às margens da BR-364, por um pescador. O corpo estava próximo de uma ponte. Detalhe, estava com as mãos amarradas e com um disparo de arma de fogo pelo corpo, segundo a perícia. O corpo da vítima foi identificado como Marcos Oliveira dos Santos, de 30 anos de idade. Os familiares da vítima se deslocaram até o local e fizeram o reconhecimento do corpo da vítima, que imediatamente foi levado aqui para o IML do município de Ariquemes. Agora o caso segue em investigação da Polícia Civil da Homicídios, aqui do município de Ariquemes. E para fechar essa rodada de informações, mais um grave acidente aconteceu no bairro Jardim das Palmeiras, para ser mais exato, na rua Rio Negro. O rapaz estava com a sua companheira na moto. Ao tentar fazer outra passagem, ele acabou colidindo de frente com um mototáxi que também estava conduzindo um passageiro. Uma equipe do SAMU foi acionada até o local. Três das quatro vítimas foram conduzidas até o hospital regional. Mas infelizmente, a vítima, o condutor da moto, Fábio de Jesus Santos, de 22 anos de idade, teve traumatismo crâniano e veio a óbito ainda no hospital regional. Estes foram alguns detalhes de algumas informações mais sérias que aconteceram neste fim de semana, aqui no município de Ariquemes. Fábio de Ariquemes